Um ano atrás, aqui mesmo, neste estúdio, Lula foi um dos candidatos à presidência da República sabatinados pela equipe de jornalismo do Canal Rural. E o marco temporal, obviamente, foi um dos temas abordados. A pergunta foi feita pelo Miguel Daúde. Vamos lembrar qual foi a resposta do então candidato Lula? Tem um assunto que está em tramitação no STF, que é o marco temporal a respeito de terras indígenas. Hoje, o Brasil tem 14% do seu território destinado a 800 mil índios. Então, de 800 a 700 mil índios. O senhor acha que o índio hoje precisa de mais terras ou ele precisa de cidadania e direito para poder se integrar à sociedade? Se a gente quiser manter a cultura indígena, nós precisamos que ele tenha mais terra. Nós não podemos querer trazê-lo e fazer dele, sabe, um cidadão de São Bernardo do Campo, um cidadão, sabe, de Pirituba. Ele tem que ficar lá e viver com a cultura dele. O Miguel, por que a gente acha que é muito ter 14% se ele estirou tudo? Por que a gente acha que é muito? Por que a gente não preserva, sabe, as nações indígenas para ele poder se recuperar? Eles já foram mais de 5 milhões. Hoje são 700 porque nós estamos preservando, sabe, um pouco da floresta deles. Então, é preciso que a gente parar de olhar. Sabe aquele cara ganancioso que está com o prato na mesa comendo e ele está de olho na panela porque ele está comendo, que acaba e ele quer pegar mais, gente, nós não precisamos das terras indígenas para fazer nada. Agora, se você quiser cumprir todas as regras que nós mesmos aprovamos no Congresso Nacional, a Constituição é do Congresso Nacional, o Código Florestal é do Congresso Nacional, cabe a gente cumpri-lo e tentar discutir como é que a gente vai fazer para aumentar a nossa produção por hectare. Pois é, sobre esse tema, vamos consultar agora o Leandro Almeida Lima, que é doutor em Ciências Políticas da Universidade de São Paulo e vai analisar essa questão do ponto de vista político, que é a sua especialidade, não é, Leandro? Então, eu te pergunto, caso o Lula realmente vete esse projeto e tudo indica que será essa a decisão do presidente, o que o Congresso pode fazer e pode realmente derrubar esse veto institucionalmente e o projeto continuar valendo, essa é a primeira questão. E qual é que é o preço político dessa decisão do Lula, caso ele vete para pautas futuras? Porque a base aliada tem muitos parlamentares que são a favor desse barco temporal. Boa noite, Leandro. Boa noite, Petri. Muito obrigado pelo convite. E, bom, esse é um tema bastante delicado para o presidente Lula. O Congresso pode efetivamente vetar ou reverter o veto do presidente Lula e essa é uma situação muito politicamente desafiadora para o presidente, já que isso demonstraria uma fraqueza do presidente no Congresso. E isso no momento ali em que tem outras pautas da agenda econômica, por exemplo, que são muito importantes e que dependem de aprovação dos parlamentares. Agora, mesmo em cenários alternativos, ainda existe um custo político para o presidente bastante significativo. Então, o presidente não tem como sair ali de uma situação muito delicada. mesmo se o Congresso não tiver votos suficientes para reverter o veto presidencial, ainda assim isso gera uma animosidade no centrão e que parte do centrão é uma base importante de apoio ali para o presidente. E se, porventura, num outro cenário alternativo, o presidente não vetasse e sancionasse essa lei, ele compraria ali uma briga importante com a sua base aliada e com o próprio PT. Então, o presidente Lula não tem muito para onde escapar de uma situação politicamente difícil e com custos para a sua relação com o Congresso Nacional e com sua base. Pois é, e como disse o Andorff Rodrigues, mesmo que o presidente não vete ou mesmo que o Congresso reverta esse veto do presidente, isso vai acabar parando no Supremo Tribunal Federal e, de novo, vai ter essa queda de braço entre Congresso e Supremo, que, aliás, já vem acontecendo em outras pautas importantes também. Como é que você vê essa queda de braço entre os dois poderes importantes da nossa República, do ponto de vista político? Exatamente. O Congresso vem acumulando, nos últimos anos, uma insatisfação crescente com o que ele chama de um ativismo judicial por parte do judiciário, que seria uma invasão da competência legislativa pelo judiciário. Então, essa tensão entre os poderes tem piorado cada vez mais em pautas importantes para o país e esse tema do marco temporal, ele é ali, digamos, está representando ali um pouco do limite da paciência do legislativo com essa postura do Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente vê ali é um acirramento dessa relação e, de maneira geral, a gente vê um desequilíbrio entre os três poderes. Ou seja, esse é um tema, o marco temporal é um tema bastante frustrativo desse bate-cabeça entre os três poderes, o que traz implicações desafiadoras para o país e, inclusive, para o setor econômico da agropecuária, no sentido da instabilidade política e também da instabilidade regulatória sobre o que a sociedade pode esperar de desenvolvimento futuro desse tema. E você, como analista político, você vê margem para uma negociação, para uma conversa? Agora nós temos aí um novo presidente do Supremo, o que o Barroso assumiu hoje, com o Pacheco, com o Lira, com o próprio presidente Lula. Uma conversa para tentar acalmar um pouco essa quentura aí? Talvez haja algum tipo de negociação para que se dê ao setor agropecuário algum componente que lhe seja favorável, mas que não seja exatamente o marco temporal, que é a espinha dorsal do projeto. E eu não diria que a gente pode esperar uma posição favorável ao marco temporal do novo presidente do STF, o ministro Barroso, as suas decisões históricas não nos dão ali uma evidência de que ele possa atuar a favor de uma reversão desse entendimento contra o marco temporal que já ocorreu no STF. Então, pode haver ali alguma compensação em outros temas menores, mas no tema do marco temporal especificamente, eu não vejo muita margem para um acordo significativo. Leandro, obrigado pela sua análise aqui, foi um prazer ter esse contato contigo, espero tê-lo aqui de novo no RN e outras oportunidades, combinado? Boa noite. Obrigado, Petrinho, um abraço. Valeu, boa noite.